O nosso promotor, que voltou a ser uma criança no corpo de adulto, continua na batalha pra se recuperar, enquanto reconstrói o relacionamento com a mãe e se apaixona pela mesma mulher que já amou um dia. Mas no meio do caminho, a vida se prova ser bem cruel com mãe e filho. Quanto mais tempo passa, mais parece que esse dorama é sobre uma tragédia em construção. Mas mesmo assim, eu continuo aqui assistindo porque é bom demais! Mas esse foi o conjunto mais triste até agora, então já separa os lencinhos porque você pode se emocionar nesse vídeo, abreviando os episódios 5 a 8 de The Good Bad Mother, A Boa Mãe Má. Da última vez, paramos com velhos conhecidos voltando à vila. É o caso da Miju, que por ficar tão chocada ao ver o cão Wu em sua frente, fecha o portão na cara dele. Embora ele tenha ficado imediatamente apaixonado, o cão Wu esqueceu o passado e por isso não entende aquela dorzinha que tá sentindo no peito. Já a Miju tem as memórias esculpidas na alma e sabe muito bem a dor de lembrar do passado. Como já sabíamos, eles eram o casal mais fofo que pisou na terra. Faziam absolutamente tudo juntos, usavam pijaminha combinando e ele era o pacote completo de namorado perfeito que até toca violão pra se declarar. Então, o que poderia ter dado errado aí no meio? Poderia dar errado o cão Wu de repente começar a se afastar, né? Num péssimo dia, ele arrumou as trouxinhas e largou a Miju sem uma explicação adequada. Ele só disse que tinha uma missão pra cumprir sozinho e a deixou com uma caderneta de banco com algum dinheiro. Obviamente, isso a deixou com muitos sentimentos desagradáveis. Apesar de ficar sabendo pela mãe da tragédia que aconteceu com ele e ter ficado muito balançado e triste, ela ainda avisa pros pitoquinhos, a Yejin e o Sojin pra não se aproximarem do cão Wu. Mas claro que manter distância numa vila pequena é missão impossível. Então, no próximo dia, o aviso já é quebrado. Como o cão Wu não se lembra do que fez, a nova prioridade número um da vida dele é se aproximar daquele anjo. Percebendo como a Miju gostou do cãozinho da vizinha mascarada, o cão Wu enfia na cabeça que quer um cachorro pra impressioná-la. Mas a mãe não se abala, nem com esses olhinhos pidões. Eu não resistiria. Então, por enquanto, ele se contenta com um tipo de cachorro um pouco mais rosa que o normal, o porquinho da fazenda que ele chama de leão. Só que antes de mostrá-lo a Miju, o porco escapa e os gêmeos se juntam a cão Wu numa perseguição a todo vapor. No caminho, o novo vizinho irritante que se acha cantor bate com o carro pra evitar um atropelamento. E eu confesso que não achei ruim não, porque sabe de onde esse chato tava voltando? Do Palácio do Príncipe Herdeiro. Quer dizer, do Ministério da Agropecuária. Ele foi ser um intrometido sem razão e reclamar com o secretário bonitão que quase, por instinto, levanta a sobrancelha sobre o cheiro da fazenda. Ah, me poupa, né? Enquanto ele se lamenta, os três encrenqueiros continuam na missão resgate. Até que a Miju aparece e fica pasma, imagino eu, por ver os filhos no colo do muito provável pai se divertindo horrores. Tudo acaba bem quando ela acorda daquele transe pra pegar o porquinho cupido. Já o cão Wu não se safa de mais confusões. Mas dessa vez, por um motivo justo. O vizinho insuportável ataca novamente com menos de meia hora, brigando com a Eonsun porque a fazenda estava o irritando. Ah, pelo amor, né? Tira as calças pela cabeça que passa. Vê se pode isso, gente. Então, o cão Wu precisa se intrometer pra defender a mãe. E como resultado, os três param na delegacia. Só que ninguém esperava que o cão Wu teria um súbito lapso de memória e recitaria perfeitamente uma lei de trânsito que o feioso violou, conseguindo, assim, sair da delegacia com a mãe sem problemas. Apesar de ter esquecido aquele conhecimento tão rápido quanto lembrou, aquilo é um motivo de esperança pra Eonsun. Ela deixa o filho em casa primeiro e o cão Wu fica espantadíssimo ao ver a sala destruída e cheia de cocô. Mas vamos ser justos, o leão só foi culpado pelo cocô, porque a baderna foi causada pelos capangas do Song, que invadiram mais cedo pra encontrar provas contra o Tessu. Enquanto os dois homens se escondem agarradinhos no armário, é que as coisas ficam caóticas de verdade, porque um terceiro intruso aparece e tenta matar o cão Wu. Esse de capacete foi mandado pelo Tessu, que precisa do garoto morto. Afinal, quem morre não recupera as memórias e nem denuncia crimes. Já o lado do Song precisa do cão Wu seguro, porque se ele lembrasse de tudo, seria uma carta na manga pra chantagear o Tessu. É por isso que os homens saem do armário, lutam pra proteger o menino e perseguem o inimigo. O pobre do cão Wu, coitado, fica perplexo contudo, não entende nada, mas é claro que a sua mãe não acredita naquela história mirabolante sobre homens de preto quando se tem uma pilha de cocô na sala. No dia seguinte, a Mediu recebe uma ajuda financeira da mãe pra retornar à carreira e fica super feliz. Ela vai pra cidade em busca de espaços que possa alugar pro seu negócio, mas no entusiasmo ela nem percebe que a sua carteira cai, muito menos que o cão Wu vê a cena e resgata o objeto. Ele não mede esforços pra segui-la e ajudá-la, mesmo que as interferências externas continuem os afastando. Depois de muito procurar, ela finalmente acha o lugar certo numa loja de pesticidas, um pouco inusitado, mas lá ela poderia dividir num puxadinho de graça e ainda teria muita visibilidade pra clientes novos, então ela aceita dando graças aos céus. Do lado de fora, o cão Wu ainda tá procurando pela Mediu quando um batedor de carteira passa e o furta. Mas com sua mira perfeita, o cão Wu acerta uma maçã no cara pra pará-lo, o que leva a um mal-entendido imenso. Os vendedores em volta acham que o cão Wu é um ladrão e o tumulto começa. É quando a Mediu sai animada e percebe aquela abordagem estranha. Quebrando a sua própria regra de ficar afastada, ela vai socorrer o cão Wu, que fica encantado e apavorado ao mesmo tempo, porque a mãe dele também aparece ali depois de sair da feirinha. Então, os três voltam juntos pra casa num climinha meio esquisito, né? Mas na despedida, a Mediu aceita as desculpas da Yonsun por todas aquelas grosserias que ela fez no passado. Mas ainda tem uma pessoa que não consegue virar uma nova página, o Samshik, que acabou em apuros de novo depois de brigar no trabalho. Mas como o chefe dele quer uma quantia absurda de dinheiro como indenização, que claramente o Samshik não tem, ele precisa voltar pra casa. Assim como a Mediu, ele fica muito surpreso ao encontrar o cão Wu. Mas diferente dela, ele só tem péssimas lembranças. Quando estava encrencado por causa daquele anel roubado, o cão Wu foi o promotor do caso e fez questão de não ajudar, mesmo quando o Samshik implorou de joelhos. Por isso, o Samshik guarda muito rancor e ressentimentos. E o cão Wu, sem saber de nada, fica confuso com a braveza daquele desconhecido. E quem mais poderia protegê-lo de um estranho briguento? Isso mesmo, os gêmeos. A Yerjin e o Sajin tomam a frente e convidam o cão Wu pra jantar quando ele aparece lá, toque-toque, na porta. Não dá pra negar que os quatro parecem uma família feliz e que as crianças têm muitas semelhanças com ele, como, por exemplo, a antipatia por cenouras. Mas a Mediu tá muito desconfortável. Por isso, ela corta o clima, pedindo que ele não volte e que fique longe dos gêmeos. Por causa dessa reação, o cão Wu logo percebe que também foi uma má pessoa com ela no passado. E o meu coração parte em trocentos mini pedacinhos. Eu só queria que os dois ficassem juntos de novo. Eu nunca pedi nada. Tá, né? Mais uma vez, enxuga as lágrimas e segue em frente. Porque ainda tem uma parte da vila muito mal frequentada. E acertou quem pensou no vizinho irritante. A nova ideia dele é usar a antiga amizade de infância com os moradores pra reuni-los contra a Yonsun. Ele promete construir uma casa de shows na vila e dar emprego pra todo mundo. Mas só se todos aderissem à sua causa e fossem protestar pelo fechamento da fazenda de porcos. Os moradores são convencidos, o que é muito decepcionante. Sem saber que a Yonsun tá ouvindo toda a tramoia do lado de fora. Mas calma, não vamos perder as nossas esperanças tão cedo. Porque toda a vizinhança percebe a sacanagem que fariam com uma amiga que foi tão importante em vários momentos de suas vidas. E eles felizmente desistem. No dia do protesto, ninguém aparece. Eles deixam o bananão plantado sozinho. Mas como a Yonsun não sabe disso, ela passa a noite trabalhando e angustiada com a ideia de ser traída. Ao mesmo tempo, aqueles dois homens do armário enviados pelo Song voltam pra procurar as evidências contra o Tessu, já que a primeira tentativa deu errado. E um spoiler, a segunda também dá. A Yonsun os flagra bisbilhotando e eles precisam arrumar uma desculpa super aleatória sobre serem fazendeiros que compraram um terreno próximo. Decepcionados, eles saem de mãos vazias de novo até que escutam a Yonsun gritando de dor e desmaiando. Enquanto está inconsciente, ela se lembra de um acidente traumático do passado que levou a sua família embora pra sempre. Ela acorda assustada do pesadelo em uma maca de hospital e mais uma notícia terrível cai em seu colo quando consulta com a médica. Ela está com câncer de estômago em estágio 4. A Yonsun desmonta porque o primeiro pensamento dela é o filho. Ela não pode morrer e deixar uma criança no corpo de um adulto sozinho, sem ninguém. Ainda atordoada com o diagnóstico, ela encontra o cão no corredor que, na pressa, cai da cadeira de rodas. Instintivamente, ela corre pra ajudá-lo, mas então ela mostra a sua metade mãe má. Querendo torná-lo independente o mais rápido possível, ela manda ele se levantar sozinho e vai embora sem olhar pra trás, deixando todo mundo do lado de cá aos prantos. Gente, eu não sabia que o meu corpo poderia se livrar de tanta água assim ao mesmo tempo. E desde o dia que soube não ter muito tempo de vida, a Yonsun se prepara pra deixar o cão no comando de tudo. Ela monta uma agenda detalhada informando onde ir e pra quem ligar caso haja algum problema com a casa ou com a fazenda. Ela o ensina a cuidar dos porquinhos todos os dias e também a como cuidar de si mesmo, incluindo uma lição prática sobre como xingar as pessoas que o intimidarem ou tentassem passar a perna. Mesmo que a sua saúde continue piorando, a Yonsun ainda tem forças suficientes pra lidar com o chato que continua atormentando. Meu Deus, ele não tem mais nada pra fazer da vida. Ele tá espalhando cartazes maldosos, pedindo pra fazenda fechar. Ela briga bastante com ele, avisando que a fazenda será passada de geração em geração, quer ele queira ou não. O mesquinho, então, sai com o nariz sangrando e com o rabinho entre as pernas. E logo quando a Yonsun parecia estar ficando um pouquinho mais otimista, mais desastres acontecem. Um surto de febre afitosa na fazenda de cabras ao lado. Eu não aguento mais. Pela lei, se uma propriedade fosse contaminada, os animais próximos de outras fazendas também deveriam ser mortos pra evitar a dispersão da doença. E, infelizmente, é o caso da nossa boa mãe má. Meu Deus, antes que a Yonsun pudesse digerir a notícia, o governo invade e abate todos os porquinhos. Com certeza, nesse momento, eu poderia encher uma piscina com todas as minhas lágrimas. Absolutamente todo mundo tá inconsolável. Principalmente ela, porque a fazenda não era só uma fonte de sustento, significava muito mais. Era uma herança, era o sonho do marido dela. E a tragédia também traz memórias horríveis, né, de todas as perdas que ela enfrentou na vida. E, infelizmente, isso se torna a gota d'água. A Yonsun leva o Kang-ho pra visitar o túmulo do pai. Mas ela tem intenções péssimas. Ela comprou veneno pra tirar a própria vida e a do filho. Inocentemente, o Kang-woo fala que aquilo parecia um piquenique. Só tinha faltado o kimbap. E aí, ela finalmente explica por que nunca deixou o menino ir a todos aqueles passeios da escola. Quando a família dela morreu, eles estavam indo a um piquenique e levando o kimbap. Pra piorar, a última refeição do marido no dia da morte também foi a mesma. Então, ela ficou totalmente traumatizada e com medo de perder o filho do mesmo jeito. Por isso, sempre o proibiu de fazer tudo que as outras crianças faziam. No último momento, ela desiste daquela decisão drástica quando vê o otimismo do filho. Porque ele tem certeza que podem recomeçar tudo do zero com o leão, o porquinho da casa. E que tudo vai ficar bem de novo. Lá do salão, a Miju fica sabendo sobre a compra do pesticida e junta os pontos imediatamente, correndo pra procurá-los em pânico. Quando mãe e filho aparecem, a nossa garota toma a sacola super brava, consciente que a Yansun pensou o impensável, né? Convenhamos. Antes de ir embora, a Miju quebra a sua própria regra de novo ao pedir que o Kang-woo leve o sojin pra sauna. Tadinho do nenê, gente. Eu chorei baldes quando, na noite passada, o menininho se debulhou em lágrimas no colo da mãe, dizendo que não queria mais ficar no banheiro feminino com elas. Tadinho! E o Kang-woo chegou na hora certa pra preencher a presença masculina que o sojin tanto precisava. No dia seguinte, os gêmeos estão super felizes pelo passeio. E é a coisa mais fofa do universo ver o Kang-woo agindo sem querer como um pai babão. É nessa hora também que o Kang-woo tem outro lapso de memória. E a expressão mudando no rosto dele, gente. Cadê o prêmio desse homem? Ele fecha o rosto quando vê o Tessu sendo um hipócrita na TV, falando sobre como considera as pessoas que atingem carreiras altas vindo de baixo e blá blá blá. Nossa, é um falso! Mas, como sempre, se tá feliz demais é porque tem algo pra dar errado. Depois de todos se despedirem alegremente na porta da sauna, o Kang-woo é levado pra morar em uma clínica de reabilitação a longo prazo. Ele percebe que está sendo deixado pra trás e começa a chorar muito pensando que fez alguma coisa errada. A mãe não é forte o suficiente pra encará-lo e vai embora sem olhar pra trás. Só que o Kang-woo também não fica lá por muito tempo porque ele foge em sua cadeira de rodas percorrendo quilômetros a fio e ignorando até os ferimentos. E, gente, ele chega em casa a tempo de ver a mãe tentando tirar a própria vida. Apavorado, ele não tem ideia do que fazer pra tentar salvá-la. Até que, no desespero, ele se levanta e a pega no colo. Que isso! Eu quase não sobrevivi pra contar a história. O episódio 7, com certeza, foi o mais devastador de todos. Essa cena vale até duas lagriminhas coloridas aqui no contador de tanto que eu chorei. Chorei, assim, de soluçar. Chorei igual a Mediu aqui, ó. E quando o vê de pé, a Yeon-sun se desamarra imensamente feliz. Só que o momento é totalmente temporário. O Kang-woo logo se dá conta, né, do que as suas pernas estão fazendo e cai sentado de novo na cadeira, completamente chocado. E o mais importante de tudo, ele não tá nada feliz, né? Tá escrito na cara dele. Ele foge debaixo de chuva e todas as suas emoções explodem quando ele encontra a Mediu no caminho. E é por isso que eu gosto dela. Mesmo com todos os motivos pra ela guardar muito rancor, ela não o trata com crueldade. Ela o consola, cuida da unha machucada, pinta de amarelo a cor da sorte entre eles desde sempre e garante que ele não foi abandonado. A Yeon-sun não demora a encontrar o filho e quando chegam em casa e finalmente vem a explicação que ele tanto queria. Ela conta que está muito doente e que não queria ser um fardo pra ele. Daí, a consciência emocional de um adulto que ainda existe, assim, no fundo dele a quebra sem dó nem piedade. Ele pergunta se também era um fardo pra ela porque ele sempre precisa de cuidados e era exatamente por isso que ela estava querendo morrer, olha só. A Yeon-sun percebe a lógica das suas palavras meio hipócritas, se desculpa e finalmente vem o momento da reconciliação emocionada entre eles. Onde ela aproveita pra encorajar o filho a levantar de novo. Mas mesmo com muito esforço, ele não consegue. E é aí que as coisas ficam sombrias de novo. Eles saem debaixo de chuva até um lago e eu quase tenho um piripaque quando ela joga o menino na água pra que ele se salve sozinho. Que isso, mulher? Me ajuda a te ajudar, né? Eu fiquei com vontade de te bater nessa hora. Muito complicado porque, assim, pra mim os resultados não justificam os meios. Mas eu sei que ela só tá fazendo essa maldade porque tá ficando sem tempo. O que eu fiz foi só segurar, assim, o meu julgamento e assistir as coisas tomando o seu rumo próprio. É chocante mesmo saber que o Kan-U saiu intacto dessa, né? Sem mais um trauma pra lista. enquanto continua sendo afogado várias vezes e vários dias. Claro que não é fácil mas depois de algumas práticas de hidroterapia adaptada junto com a mãe ele começa a ter um avanço. Junto com a fisioterapia o Kan-U recupera os movimentos das pernas e dá os primeiros passos sozinhos em direção à mãe. O que é muito, 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 muito emocionante. Meu Deus do céu. Os vizinhos ainda não sabem desse avanço e compram uma cadeira de rodas elétrica pro Kan-U como forma de animar a família. Mas quando o batalhão chega e encontram o Kan-U de pé é motivo de muito choque e empolgação. Todo mundo é convidado pra um banquete de comemoração inclusive os patetas do Song. Por causa daquela mentira sobre serem fazendeiros eles foram obrigados a de fato comprar um terreno se vestir tal como fazendeiros e até plantar uns pezinhos de alface. Vira e mexe eles invadem também pra procurar algumas evidências úteis pro chefe deles usar contra o Tessu e no dia da festinha não é diferente. Eles aproveitam a distração dos outros pra investigar e dessa vez eles descobrem que todos os pertences do Kan-U estão num galpão no fundo da fazenda. Enquanto eles tramam o Kan-U se diverte com os gêmeos usando as suas novas habilidades pra brincar com os pequenos o que faz o coração da Miju acelerar e o meu também. A tensão crescente entre os dois é motivo pra intimidar o Sam-Chic. Por isso no fim da festa ele se deixa levar pela sua ilusão bêbada e pede a Miju em casamento prometendo dar uma vida feliz a ela e as crianças. Mas a Miju explode a bolha de esperança dele falando que não se pode dar ao luxo de sonhar quando tem tantos outros problemas. A Yeon-Sung também é surpreendida só que por uma ligação do porteiro da antiga casa do filho. O homem queria entregar uma carta que o Kan-U deixou falando que era pra entregar caso a mãe voltasse pra retirar os pertences dele. Como assim, gente? Como que ele sabia que a mãe voltaria pra desocupar o AP? Ele sabia que tava em risco? É isso que a Yeon-Sung quer saber, né? E eu também. Especialmente porque a carta parece estranha demais porque foi escrita de um jeito amoroso demais que o Kan-U nunca a tratou antes. Por isso ela suspeita que seja uma mensagem codificada. Mas como esperado ele não se lembra de nada e não pode contribuir com muita coisa. e a fila das apaixonadas pelo Kan-U só aumenta. Tem eu tem a Meju e agora também tem a Yedin. Depois de vê-lo parecendo alto e forte ela fica encantada por ele e sim eu também chorei nessa cena porque foi a coisa mais adorável do mundo. Eu só consigo pensar que eles estão sendo carinhosos um com o outro sem saber do laço que compartilham sabe? E sim de novo eu já tô convencida que ele é o pai ninguém me tira isso da cabeça. Mas enfim a Yedin não pode ficar admirando o Kan-U por muito tempo porque ele já tem planos com a mãe. A Yeon-sun continua preparando o filho para futuras eventualidades né? Então ela o ajuda a executar as tarefas chatas de adulto e finaliza o dia tirando uma fotinho de estúdio juntos. Ela aproveita para ser fotografada sozinha mas o motivo é extremamente desconfortável porque quando chega em casa a Yeon-sun o orienta a como se comportar no próprio funeral depois disso eles fazem uma noite de cuidados com a pele como se não tivessem traumatizado os nossos corações há um minuto atrás mas aí a Yeon-sun tem um momento de epifania olhando para as fotos de família ela se lembra de uma parte específica da carta onde o Kan-U escreveu que estava vivendo nas memórias de sua mãe e de seu pai então ela corre para verificar o porta-retrato e para nossa surpresa ela encontra um cartão de memória escondido ela percebe que o Kan-U deixou a pista lá quando a visitou para assinar aquele contrato de adoção eu sabia eu não sei vocês mas eu nunca perdi as esperanças de que ele não era uma má pessoa ele só podia confiar em uma pessoa para derrubar os bandidos que mataram seu pai e essa pessoa é a Yeon-sun finalmente eu acho que a gente chegou na parte de desvendar os segredos que o Kan-U guardou para que as peças se encaixem logo e chegar no momento feliz da coisa porque a gente não aguenta mais chorar igual recém-nascido está complicada a coisa se você é como eu que só quer um final feliz já deixa a sua curtida aqui embaixo e me conta nos comentários o que você achou desses últimos episódios até o próximo vídeo e tchau